A mecânica do boss da arena dançante é que o seu posicionamento em relação a ele influencia completamente o dano que você vai infligir. A cada início de turno, ele vai definir a distância que você deve estar dele para que você possa infligir danos, tá? Como eu estou aqui no começo do turno, eu sou o primeiro adversário, não vai acontecer isso para mim, tá ok? Mas eu vou passar o turno para vocês poderem ver a mecânica. No momento não tem nada, certo? Mas no próximo turno, quando eu começar, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Aqui, agora. Pronto. Ele ganhou essa passiva aqui, respeitando os passos. Vocês estão vendo esse número 7? Quer dizer que eu tenho que estar a 7 casas de distância dele, senão ele vai voltar o dano para mim, ó. Tá vendo? Tem que estar a 7 casas de distância dele, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho que estar aqui, ó, para poder causar dano nele. Tá vendo? O mesmo vale para invocação, no meu caso de Osamodos, mas eu com Osamodos mesmo já mato. Tá ok? Ainda peguei o Twister. Bom, gente, essa é a mecânica do Boys Arena Dançante.